E estamos, Capão Bonito, colocar para os nossos ouvintes, mas estamos num momento ímpar, um momento de uma grande virada em Capão Bonito de desenvolvimento. Você veja bem, na quinta-feira agora eu tenho reunião no Dyer também, para tratar da 461, que deve estar dentro de 30, 40 dias, as máquinas reiniciando a obra. Eu ia lhe perguntar sobre isso aí. Então eu recebi a convocação para reunião ontem à tarde, daí eu já tenho reunião amanhã, já fico na quinta-feira, então já vamos tratar disso lá no Dyer. Temos duas áreas industriais em andamento, a de Capão Bonito dá sede em fase final, a de Barretos agora na fase de projetos de licenciamento, toda aquela documentação. A Prefeitura Municipal, Centro Administrativo Novo, a licitação é agora dia 5, próximo. E sem falar as inúmeras outras ações, estou falando só as maiores. Se nós falássemos só de ligação asfártica, duas áreas industriais e Prefeitura Nova, eu estou falando de ações para mais de um mandato. Exatamente. Então, e está tudo acontecendo, e de uma forma muito satisfatória, município muito organizado, conseguindo prestar um serviço público de qualidade para as pessoas em todas as áreas. Então, a gente não quer desfazer ou se comparar, mas o município pequeno, as coisas conseguem acontecer com uma agilidade muito maior e conseguem atender de uma forma mais direcionada as pessoas, assim elas conseguem ver o resultado de forma mais rápida. e os pequenos municípios, eles levam desenvolvimento aonde não tinha desenvolvimento nenhum. É só você, a gente não quer, mas é só comparar quem pleiteava, né? A emancipação lá em 96, junto conosco, e não conseguiu, e quem conseguiu? A transformação, ela não tem nem comparação. Não tem como comparar. Não tem. Então, isso começa logo a 461? A previsão é de 30 a 40 dias. De 30 a 40 dias. O governo do estado, ele está chamando um a um, conforme ele vai avançando, porque eles estão, eu acredito que a demanda de serviço administrativo dos engenheiros deve estar pelo grande pacote que o governo anunciou, mas eles estão gradativamente fazendo anúncios. Eu acredito que agora, nessa quinta-feira, vai sair alguns. O nosso vai levar uns 20 a 30 dias ainda. Mas, com certeza, tem 3 milhões no orçamento até dezembro desse ano. E o compromisso do governo do estado de fazer a obra nos primeiros seis meses de 2022. Esse é o compromisso do governador.